Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Uma notícia urgente acaba de chegar. Uma fotógrafa morreu após procedimento estético em uma clínica de São Paulo. A fotógrafa Roberta Correia, de 44 anos de idade, ficou 5 dias internada após procedimento estético. A morte dela comoveu a cidade de Cosmópolis, São Paulo. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento da fotógrafa Roberta Correia. Que Deus lhe receba em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.